Quanto vai sair pra trocar o óleo do câmbio? Quanto vai sair pra trocar o óleo do motor? É caro pra c******, mantejeta! Agora, como que eu vou arrumar? Os dois parabarros que eu fiz o louco. A parte de baixo e o frontilipo desse carro também não pude, velho. Um pouquinho. Não, ó, ó lá. Eu não acredito nisso. Bom dia, rapaziada. Começar esse videozinho que deu um BOzinho no Jetta, vocês vão saber. Trouxe aqui meu escravo particular pra dirigir pra mim, que eu tô cansado hoje. E eu vou deixar o nosso Honda Civic Cupay guardado aqui na casa que meu pai tem aqui. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu um BO no Jetta. Quebrou umas peças, tem que trocar o óleo do DSG. Gastei mil reais só em óleo. Vou contar tudo pra vocês. Agora, bora guardar o carro primeiro. Rapaziada, a gente veio deixar o Cupay aqui na casa do pai do Rodrigo. E, mano, a gente vai deixar o Barbie estacionar o carro. Vamos ver como que ele vai estacionar. Ó, ele tá ali. E aí? Tá difícil pra abrir esse portão aí? Vamos, é mais só saltar o campo do Brasil do que abrir esse portão, tá? O Cupay tá aqui. A gente vai colocar ele agora na casa. Vamos ver se o Barba não vai ser bração, né, velho? E aí, rapaz, tem um toque. O toque é foda. E lembrando, rapaziada, rifa do Cupay tá no ar. Quem quiser participar, link nos comentários aí, no comentário fixado. Acabei de chutar a merda, velho. Olha o tamanho dessa garagem, velho. Imagina. Se você tivesse uma garagem dessa aqui, que carro que você colocaria? Vamos ver o... Bom, eu não pisei na merda, mas eu passei... Nossa, eu chutei a merda. Vamos ver. Nossa senhora. E é isso, rapaziada. Lembrando, o Cupay vai ficar um pouquinho aqui. Mas a gente vai trocar roda, vai ser envelopado. Talvez essas lanternas vão embora também, vai ter aerofólio. O projeto vai ser bem louco. E agora a gente vai levar o Jetta lá na West Zone. Vamos trocar o óleo do SG, trocar o óleo do motor. E é isso, vai acompanhando o vlog aí. Tamo junto. Os caras são tudo playboy ou viram funk. Olha a merda. É nada, que o Barbie é tiktoker agora. Bom, rapaziada, a West Zone é aqui nessa árvore. A gente vai dar a volta nessa árvore. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês o que aconteceu no Jetta. A peça aqui quebrou, a peça aqui que caiu, o barulho que tá fazendo. Quanto vai sair pra trocar o óleo do câmbio, quanto vai sair pra trocar o óleo do motor. Filtro, daqui também tem filtro, tem anel. O vedador, tem umas coisinhas chatas, velho. É caro pra c*** de mantejeta. Chegamos, rapaziada. Olha que coisa mais linda, velho. Eu não sei se fala ELS ou EOS. Branco Pérola, velho. Coisa eu nem vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui na West Zone. Meu SE tá ali atrás, aqui é o ABM de Drift. Enfim, tem uns carros. Bora lá. Oh, não. Opa. Opa. Já faz? Espasmo, velho. Pra quem não sabe, eu mexo com minhas pernas. Eu não mexo, minhas pernas mexem. Tá enganando os seus esforços. Ela faz o que ela quer, a hora que ela quer. Pode não tá subindo, não, velho. Ela sobe, ela mexe a hora que quer. Então, tipo, se ela tá com vontade de ir pra cima, ela vai. Nesse caso, ela quis empurrar na hora que ela empurrou meu grupo. Foi pra trás. Bom, rapaziada, a gente fecha a quarta aí pra passar, por? Vamos primeiro ver se... Mano, na moral, ela aguenta os mais minutos que eu já vi na vida, velho. Nossa, velho. Não tem essa aí, hein? Esse envelopamento é um ataque? É verdade. Esse material aqui tem um ataque. Esse aqui não é um ataque. Na verdade, isso aqui nem é envelopado. Abre a porta aqui, né? Não vai ser envelopado. É, ó. A retrata. É envelopado. Agora... Nossa, velho. Tá muito bonito. O ataque, velho. O Jetta com essa cor. Nossa. Ainda mais com as rodas douradas aqui. Deixa eu fechar aqui. Ó, mano, olha que da hora. A coluna... Não tem coluna. Que da hora a coluna aqui não tem. Você tá olhando, babaca? Tá tomando o seu... Psss. Bobão. Nossa. Que ofensivo que você traiu isso. Comenta lá embaixo, rapaziada. Jetta. Branco Pérola ou cinza da Mantua? Vamos ver qual cor que você vai ter. Eu tô com vontade de colocar o Branco Pérola no Jetta, hein, velho. Porra. Vai ficar da... Nossa, a frente dele é mó bonita, velho. Deixa eu comentar aos meninos aqui e a gente já vai falar sobre o que aconteceu no Jetta. É uma grilha de churrasco? É? Uma grilha de churrasco. É, e aí, aqui já se liga. Opa, firmeza mesmo, meu truta. Aqui é a grilha. E aqui já vem... O quê? Já vem com a ventoinha pra acender o carvão rápido. Sabe que você pega o secador de cabelo? É pro Narguilha já também. O Narguilha. Não parece aqueles bagulhos que acende carvão. Nossa, parê. Esse camarão antigo é lindo demais, né? Ah não, peraí. Tipo a barba, tá ligado? As piadas. Cadê o S? Lá no fundo, o coberto... Deuzinho. Era... Deu? Agora. Aquele era pra ser o único Civic Si automático do mundo. Só que tem alguns problemas. A gente vai gravar algumas coisas aqui hoje. Pra sair um outro vídeo no canal. Mas... Provavelmente não será mais. O projeto acabou ficando muito caro. E enfim. Só espera o barba entrar com a projeta. Pra eu já mostrar fisicamente o que é a peça que quebrou. O que que soltou. Como que soltou. A gente tava lá na estrada. Agora a peça soltou. Bateu em tudo. Enfim. Vamos contar pra vocês o que aconteceu. Até sujo o projeto é bonito, velho. Até sujo o projeto. Pior que na câmera nem dá pra perceber tanto que ele tá sujo. Só pelas rodas. A roda tá preta, tio. É. Pouquinho. Parece que eu coloquei um efeito de... Pô, dá um zoom aqui, por favor. Essa parte aqui. Esse kit do GLI. Aqui ele vem uma peça. Essa peça soltou. Estourou aqui, ó. Pra vocês olharem. Tá estourado. Agora solta. Eu coloco a câmera normal. Só tem que mostrar por baixo. Mostra por baixo. Ó, tem esse fio pendurado. Foi a parte de baixo do LIPE, né? Que saiu. E aí... Ela saiu. Ela travava. Acho que é o parabarro. Algumas coisinhas ali. Soltou. Saiu batendo em tudo. Eu achei até que tinha passado em cima de pneu, né? De caminhão. Mas não foi. E... Estourou. Com a ciência. O parabarro tá pegando no pneu. A gente vai ter que amarrar o parabarro. Até eu conseguir dar um jeito de achar essa peça. Senão eu vou ter que mudar pra fabricar. Porque eu não sei nenhum lugar que vende. Quer dizer... Eu acho que não vende em nenhum lugar no Brasil. E o Jetta, rapaziada. Ele precisa... Como é um carro que eu acelero. E é um carro que... Eu às vezes vou pra arrancada. É um carro preparado e tudo mais. Você precisa trocar o óleo muito mais rápido. Então eu coloco o óleo de 7,5. Eu troco em 5. Então eu já vim trocar o óleo. Filtro tudo de novo. E... Também. Como se não bastasse. Tem que trocar o óleo do DSG. Ô Gu, pega aquela caixa do óleo. É essa? Aqui, rapaziada. O número que você tá vendo aqui tem mil reais. Só em peça. Foi esse anel de vedação. Aquele filtrozinho. E acho que são 6 litros de óleo, né? Sim. Esse no vento aqui de baixo. Comprei o original Volkswagen. Comprei direto na construção na área. Pra fazer a troca. Inclusive, eu comprei no Mercado Livre. Se você quiser comprar coisa no Mercado Livre, A loja da Azea Acessórios vende. Entrega super rápido. Eu comprei na loja da Volkswagen, no Mercado Livre. Agora, vamos fazer a troca do óleo do DSG. Vamos ver se não vai dar nenhum BO. O óleo do DSG desse carro já se trocado a cada 60 km. 60 mil km. Ele foi trocado com 65 a primeira vez. E eu esqueci. Quando eu mandei o carro embora, no sorteio, Eu acabei esquecendo. É burro. Tetrapléstico e retardado. Não tem. Aí, quando eu peguei o carro de volta, eu fui curtir. Esqueci. Aí, eu lembrei. Tava com 127. Então, ele já passou 52 mil. Aí, eu já comprei as peças pra poder trocar também. Vamos trocar o óleo. O problema é que já tem algum histórico de DSG dando problema depois da troca de óleo. Então, a gente já tem que tomar muito cuidado. Deixar circular bastante. Limpar bastante. Depois, a gente faz algum acelero. Porque agora vai ter que parar. Agora, como que eu vou arrumar? Os dois parabarros que eu fiz o outro. A parte de baixo e o frontilipo desse carro também não pude, velho. Pouquinho. Tá foda. Mas é a primeira vez que você vai trocar o DSG? Não, eu vou trocar o óleo. A primeira vez. Foi o primeiro dono. Aí, eu sou o terceiro dono do carro. Aí, o segundo dono não chegou a trocar, porque ele pegou no tempo onde não precisou. Aí, como eu rodo muito com o carro, porque eu uso o carro mesmo, aí ele não. O que aconteceu no Parabal? O carro aí. Então, é... Explicando o término para vocês, que em termos bem técnicos, eu estudei muito para chegar nesse ponto, eu não tenho mais para, só tem barro agora. Ah, o para já era. Olha como ficava aí. Parece o cabelo da minha avó, mano. Olha. Olha. Dona Rosa. Olha lá. A situação. A situation. Olha lá. É... Cafeteira de oficina. Funciona o seguinte. Você coloca o café aqui. Tá o moedor. Certo? Uhum. Moedor de café. Aí, você vai virando aqui, ó. Aí, você vai virando, a correia vai girando, vai batendo o café, e aí o vapor passa por essa tubulação aqui, e o café sai aqui na saída, obviamente, do moedor de café. Entendeu? E assim, nós temos aqui, então, um café turbo. Café extra forte. Cala a boca, Gustavo. Tá certo? Ô, eu tô explicando. Café extra forte. Faz muito tempo que você não leva o jeta para o banheiro. Por quê? Porque ele tá mijando faz meia hora. Nossa, que peda horrível. Ô, tá vendo esse gol aqui? É. Ele me lembra muito você. Por quê? Tipo, por fora, assim, é normal. Só que a senhora não tem cérebro, não tem motor. Nossa, é verdade. Não tem motor, não tem câmbio, não tem escapamento. Isso é muito aleatório, mas... Mostra o pênalti do cenário. Nossa. É o quê? Sleek, semi-sleek? Sleek. Nossa, cê é louco, velho. Precio. A vaca aqui, né? Precio é muito ruim. Ah, faz sentido, né? Ele tá sem para-choque. Olha aí. Peneu. Não, mas é que o carro é bonito, né? O Zé ganhou o pneu e o carro junto. Porra. Qual o subaro, né? Verdade. Quantos cavalos que tem esse carro? O... Ô, Predo. Quantos cavalos tem o subaro? Entendeu, né? Vai. Quantos cavalos tem o subaro? Quantos cavalos? Deu 600 e... É quase 700 cavalos com 1,6 kg. Caralho. Não, tá tipo... Com o carro um pouco aliviado, graças a Deus. Tá tranquilo. Com o carro que só tem roda, pneu e freio. Tem o carro mesmo não perde nada. Você bonitinho andar, hein? Vai com ele pra nós ver. Esse bagulho de andar não é muito comigo, não. Não. Oi. Acho que quando eu morrer... Que eu vou morrer um dia, né? Eu acho. Não, não. Eu não tenho certeza. Eu vou chegar no céu... Eu não vou ser recepcionado, normal. Vai estar Deus, direto. Olhando assim, falar... A gente precisa conversar. Eu vi seus vídeos. Não. Deixa eu ver. Vamos ver, vai. Não, coloca o meu pé pra frente. Vamos fazer o teste. Tem que tirar o... Tira o pênis. O quê? Tira o tênis. Ah, oxi. Tá bom. Vamos lá. Tá saindo de tombo, tá? Tá. Vamos lá. Vamos fazer o teste. E... Mentira. Você não é caseirante. Nem furei. Fló, vamos fazer evidência. Mentira, ferrando. InSS, atenção. Não. Ó, ó. É... Eu não acredito nisso. Isso aqui é uma farsa, velho. E aí, Johnny? E aí? Que parte você tá fazendo agora? Tô colocando óleo agora. É complicado, né, velho? Trocar óleo desse carro. Óleo do caminho é bem difícil, velho. Mas o bom é que não precisa trocar toda hora, né? É. Cem... Quase cem mil. Tem que ver pelo manual do carro, né? Cada carro é cada carro. Sim. O... Ele tinha falado que a última vez foi pro último dono. Faz tempo. Caramba, não. Faz pouco tempo que ele pegou o carro, não foi? Mano... Não, não o último dono do sorteio. Ah, o... O último mesmo dono. Ele pegou o carro original. Entendi. Nossa, faz tempo. É. Faz muito tempo. Caraca, aí sim. Você acha que daqui vai mais quanto tempo, mais ou menos? Uma estimativa. Meio horinha. Meio horinha? 15 minutos. Ah, então rapidão, pô. Tá acabando já. Quer dizer, rapidão, né? Pro pessoal que tá vindo vídeo. Pra você aqui, você já tá uma cota. Tem umas duas horinhas aqui já. Bom, rapaziada. Pra poder fazer o front leap. Eu vou ter que levar lá na PHNX mesmo pra fazer o orçamento. Quem quiser também fazer, pode fazer lá. Que os caras são bons. Mas eu acredito que eu, por essa perda do front leap, dos para-barros, alguma coisa que soltou lá... Azul, até o envelopamento, velho. Vai sair mais a troca do óleo do DSG. Mais a troca de óleo, filtro e tudo mais. Em torno de uns dois mil reais. No mês passado eu gastei três e meio. Hoje eu gastei mais dois no GM. É muito trampo, mano, pra trocar o óleo do DSG? Pode é colocar o óleo. O óleo demora pra colocar. É cinco litros e custa quase cinco e meio. Nossa. Demoradinho. Bom, pelo menos agora o carro tá em ordem. Gastei cinco e meio tirando o IPVA, né? IPVA 2.800, eu acho que vocês iam confirmar. Não, eu não paguei ainda todas. Então não doeu ainda. Mas, mano, o carro tá... Hoje, tá zero. Vou passar pra Stage 3. Quem quiser comprar só me chama. Setenta e cinco reais. Setenta e cinco mil reais. E agora a gente vai... Como... Vai sair o vídeo que a gente fez do SI. Contando como é que tá o nosso SI atualmente. Pode dar o zoom. Esse aqui é o meu SI, pra quem não sabe. Tentei que transformar ele pra automático, enfim. Vai sair um vídeo contando. Tem o Jetta e a gente tá fazendo a rifa do Civic Coupé. Peço pra vocês irem lá comprar o seu número de vocês. E também isolar o carro pra amanhã, né, mãe? A gente vai gravar na RedeTV. Verdade. Sou famoso, me respeito. Esquece, filho. Sou nada. É isso, rapaziada. O que aconteceu? Vocês viram lá por baixo. Acabou zoando o Front Leap, o biquinho ali do kit do GLE. Comprei lá nas acessórias, inclusive. Não consegui comprar. Acabou zoando os parabarros e tudo mais. Vamos ver se deu certo. E... O resto era a manutenção comum do carro. Tem que trocar os olhos, tem que trocar os filtros, tem que trocar tudo. E aí o Dione quebrou essa pra nós. Bem que você disse que eram 10 horas, hein, Dione? Falei. Foram. Editou? Gatão, obrigado, viu? É isso. É isso, rapaziada. Tá aqui mais uma manutenção do Jetta pra vocês acompanharem. Quem quiser fazer manutenção, vai lá. O Weston, né, Canta? Os caras são bravíssimos. Literalmente. Meus caras só fazem aqui. Inclusive, meus dois estão aqui. Esse aqui do cara de 75 mil, aquele pronto, reformado. Eu vou que ele é 55. São carros de valores pra minha qualidade, pra meu patamar de vida. Valores altos. E eu deixo na mão dele de olho fechado. É isso aí. Se inscreve no canal, tamo junto. E aí E aí Right on for heaven